A minha esposa, a Josiane, ela deu uma transformada aqui em casa. A nossa vida melhorou muito. E agora parece que tudo se tornou mais fácil. Tudo assim fica à vista, né? O guarda-roupa fica tudo arrumadinho, as minhas camisas estão todas aqui. Ficou tudo muito legal. Quero uma ferramenta, eu vou no lugar, sei onde é que tá. Abro o meu armário e sei onde é que tá as minhas camisetas. Tudo muito bonitinho, tudo arrumadinho assim, direitinho, né? Então eu fiquei assim, muito contente. Isso deu uma revolucionada na nossa vida. E outra coisa que eu fiquei assim contente, sabe, Priscila? Foi que a gente começou a se dar melhor. Porque a Josiane reclamava muito. Olha, eu sou relaxado, as coisas estão fora do lugar e agora a gente tá se dando muito legal. Isso melhorou muito a vida da gente e melhorou muito o relacionamento da gente.